Esse é o novo bairro da minha cidade, ó, tá sendo aberto agora e antes de construir as casas já está sendo tudo asfaltado, ó, o bairro inteiro, tudo asfaltado primeiro pra depois começar a construção das casas. Isso é porque nós temos prefeito, né? É o prefeito que faz isso, né amor? Isso é porque a gente tem prefeito que se interessa em ter uma cidade bonita, porque teve uma época que a gente tinha uma prefeita aqui, antes de entrar esse prefeito que nós temos hoje, nós tinha uma prefeita aqui que ela estava deixando a cidade a ver navios, estava acabando com a cidade. Aí esse outro prefeito assumiu, já vai fazer oito anos que ele está na prefeitura e ele está deixando a cidade um pitelzinho. Saíram vários bairros novos e todos muito bem asfaltados. Olha, tem até uma rotatória aqui, ó, que coisa mais linda. Bairro novo, tá gente? Ó, não tem nem casas ainda. Olha que rotatória bonita que está saindo aqui. Amor, você podia parar pra mim descer um pouquinho? Desci aqui do carro pra mostrar pra vocês. Olha, que coisa mais bonita. As avenidas, tudo certinho, olha, a avenida ali que desce. Olha a rotatória aqui. Quando tem um prefeito que se interessa pela cidade e não se interessa em só catar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo, dá isso aqui, ó. Dá isso daqui. Os bairros novos que saíram lá pra baixo, tá tudo assim, ó, tudo bonitinho, tudo asfaltado, perfeito, ó. Lindo, lindo, lindo. É de tirar o chapéu pra esse prefeito. Ele tá de parabéns. O nome dele é Valsir Casagrande. Tem uma foto que ele, que foi feito do planejamento desse bairro. Eu ainda até pensei assim, a foto é muito bonita, o bairro é muito lindo na foto. Eu até pensei assim, ó, só na foto, porque na realidade não fica assim. E gente, tá ficando na realidade, ó. Não é só na foto, não. Vai ficar igual, igual foi planejado. Lindo. Ali pra baixo parece que eles tão jogando lixo, ó, pra você ver. E não é pra jogar, né? Eu não sei o nome desse bairro. Você sabe, mano? que ele... E não sou. E não sou. E não sou. Obrigado.